Música Olá meu povo abençoado Boa tarde, boa noite, bom dia Pessoal, eu estou super feliz Graças a Deus, primeiramente a Deus Tenho que agradecer cada momento da nossa vida Vocês lembram aquele vídeo anterior que eu fiz? Despedindo do meu brinquedo do dia a dia Então, graças a Deus Chegou um pra mim trabalhar Só que eu não gostei muito É a altura A outra eu andava aqui de boa, né? Essa daqui é baixinha Baixinha dentro, mas em compensação por fora Vocês veem aí Vou mostrar como que é por fora Ela é bem mais alta Mas eu estou super contente Graças a Deus Aquele brinquedo lá, eu gostava muito dele, né? Então, vocês sabem Foram 4 anos trabalhando E é isso aí, pessoal Se inscreve no canal Zanita Definita Deixe seu like Compartilhe aí com seus amigos E tamo junto E vou mostrar pra vocês aí Por fora como que é Como que é o meu brinquedo Novo brinquedo Graças a Deus Obrigado Senhor E a vocês aí Que ganharam um presente novo Não foi só eu Vocês também Porque vai ter mais conforto Eu vou ter mais conforto Pra fazer vídeos pra vocês E vai ter vídeo todo dia Meu filho aí O editor Daniel Tá animado pra caramba, hein? Vai ter vídeo todos os dias Deus quiser Vamos aí Rumo ao primeiro cá Quem sabe agora Antes de completar os dois anos de canal Eu consiga esse primeiro cá, né? Beleza, pessoal? Então, vamos Com o Zanita aí Dar uma volta Em volta da van Pensei que ia ser um pouquinho menor O brinquedo, né? Mas é grande, hein? Vou mostrar aqui por dentro Como que tá O elevador lá É o mesmo da outra Só levei Quando eu fiz aquele vídeo Eu já tinha visto esse carro aqui, né? Então eu levei Pra tirar o elevador E colocar nesse daqui Aquela lá não era velha Como vocês viram É uma Era 2017 Modelo 2018 Essa daqui Que chegou pra mim É 2021 Modelo 2022 Começando por aqui Virar a câmera aqui Olha só A minha gaspazinha lá Olha Que show Só tenho que agradecer Primeiramente a Deus Tem que sempre agradecer a Deus Nos momentos bons e ruins E agora Vamos lá fora Pra vocês verem O meu brinquedo Mostrar um pouco aqui também Olha só Vamos lá fora Então olha aí pessoal Aqui é a minha residência Olha só o tamanho da menina Bem mais alto Parecia ser mais baixo Mas não é Ela está entrando em casa Ela está entrando em casa Pra sair Só Deus sabe quando Então é isso aí pessoal Isso que eu falei pra vocês Falo Passo pra vocês É meu conhecimento Meu conhecimento foi Esse aqui De cuidar bem Eu cuido Melhor das coisas Dos outros Quando eu pego Que tá em minha mão Do que é a minha própria Então Olha a cara da menina Esse é o meu novo Brinquedo do dia a dia Se Deus quiser Que me dê muita sorte Assim como eu tive Com a outra Foram 4 anos Com a outra E espere que essa daqui Deus minguie sempre Nas minhas madrugadas Pegando paciente E caminho aberto Fé em Deus Poco e fé né A gente tem que ter Então pessoal Gostaram aí? Quem gostou Deixa o seu like aí Comentários Ah Ficou mais apertado né E ela é um pouco maior Olha só o tamanho da menina É o meu brinquedo do dia a dia Meu novo brinquedo Vou mostrar aqui pra vocês A outra não tinha isso Era tudo manual Trabalhei com ela hoje Tirei os pratos do banco Ontem Só tenho que agradecer Muito, muito, muito A Deus E Valeu patrão Que essa cooperativa Se torne uma grande empresa Em Guarulhos Deus quiser Graças a Deus Estamos com uma equipe Boa de trabalho Bons profissionais Um grande abraço aí Motorista da Vancell Vancell e Mendes Freitas Então é isso aí pessoal Grande abraço a todos Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau